É o Júnior novamente, tu tá ligado né carai MC Boy Hugo, o apelão, apelão, e aí rapão Me convocou no zap, e se vai ter festinha? Nova descoberta, terra das bichinhas De bronze e de fita, ela é patricinha Quer dar pros faixa preta, que tem a malicinha Quer dar pros faixa preta, que tem a malicinha Com certeza eu vou deixar, ela damadinha Vai, sua piranha, sua pata É hoje que tu vai sentar na vara Que quando eu vou nessa tua raba, que que não para? Vou machucar, chucar, 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 chucar tua porroquinha Vou machucar a tua pepequinha Vou machucar a tua pepequinha E no outro dia, só vai ver a marquinha Vou machucar a tua pepequinha A tua pepe, a tua pepe, a tua pepequinha É hoje que tu vai sentar na vara Que cano com essa tua raba, que que não para? Vou machucar a tua pepe, a pra porroquinha Me convocou no zap, disse vai ter festinha, nova descoberta, terra das bichinhas De bronze e de fita, ela é patricinha, quer dar pros faixa preta que tem a malicinha Quer dar pros faixa preta que tem a malicinha, com certeza eu vou deixar ela damadinha É hoje que tu vai sentar na vara, que cara não põe essa tua raba, que que não para Vou machucar, chucar, 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 chucar tua porroquinha, vou machucar a tua pepequinha Vou machucar a tua pepequinha, e no outro dia tu só vai ver a marquinha Vou machucar a tua pepequinha, é hoje que tu vai sentar na vara, que cara não põe essa tua raba, que que não para Vou machucar, chucar, chucar, chucar tua porroquinha Vou machucar, chucar, chucar, chucar tua porroquinha Vou machucar, chucar, chucar, chucar tua porroquinha Vou machucar, 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 chucar tua porroquinha